Uma pesquisa divulgada recentemente revelou que cerca de 46% dos brasileiros fazem bicos para complementar a renda. E a necessidade de fazer vários tipos de atividades é frequente nas famílias com apenas um salário mínimo. Em Governador Valadares não é diferente. Confira na reportagem. O levantamento, conduzido pela IPEC Inteligência em Pesquisa e Consultoria, apontou que quase a metade dos brasileiros, entre 16 e 44 anos, faz atividades extras. O Neylon é auxiliar de escritório, mas nos fins de semana trabalha como segurança de apoio. Para ele, os bicos ajudam no orçamento mensal, mesmo sendo difícil conciliar mais de uma tarefa. A gente trabalha de segunda a sábado e nos finais de semana fazemos uns bicos, né? Eu trabalho de segurança de apoio, nas casas de show, em eventos, bastante eventos que nós estamos tendo esses meses. E também de servente e pedeiro, às vezes nos finais de semana com o meu sogro. É mais um complemento na renda da minha família, que dá para pagar algumas contas e, como dizia, o lazer das crianças. A Agna trabalha como vendedora em uma loja no centro de Governador Valadares. Ela tem um serviço paralelo, que também é uma forma de complementar a renda. Porque fica tudo muito apertado, então essa renda chega num momento bom. Então, a gente sempre tem que estar fazendo uma coisa e outra para estar complementando. Nesta calçada, no centro da cidade, está a Banca da Silene. Antes de ser vendedora, ela trabalhou em outras funções. Atualmente, ela só fica responsável pelas vendas dos produtos disponíveis. Mas garante, se precisar, terá mais uma ocupação. Está muito difícil as coisas, a situação está difícil, então a gente não pode perder a oportunidade. O que aparecer e ser um serviço honesto, a gente pega sim, com certeza. A pesquisa entrevistou 2 mil pessoas de 128 cidades, espalhadas por toda a região do país. O levantamento foi planejado com o objetivo de revelar a percepção da população sobre várias questões, como sociais, raciais, de gêneros, entre outras. Alguns entrevistados disseram obter mais de uma atividade. O levantamento ainda indicou que a necessidade de fazer bicos está mais frequente nas famílias, com apenas um salário mínimo. Para este economista, as alternativas dos 46% dos brasileiros que encontram trabalhos paralelos podem ser consideradas empreendedorismo. Geralmente, as pessoas têm o seu trabalho fixo e pensam em ter uma renda alternativa. Esse fato de ter uma renda alternativa, ela vai buscar, de certa forma, pôr em prática alguma expertise que ela tem, que seja, por exemplo, na área de manicure, pedicure, estética, algum tipo de serviço que ela desenvolve, ou quem sabe um marketing digital, e fazer com que esses recursos agregue a sua renda principal. E aí, existindo a possibilidade dessa pessoa conciliar essas rendas, ela pode se tornar uma microempreendedora e ter recursos, como, por exemplo, aposentadoria, como, por exemplo, no caso das mulheres, ela pode ter o recurso da licença maternidade. Então, são alternativas que as pessoas buscam para ter uma renda extra. E aí, vamos lá.